Pois bem, amanhã, nesse sábado, a Avenida Baldam aqui vai se transformar na tribo dos jipeiros aqui de Matão. Estou aqui com o Marcos e com o Gusmão, que vão fazer um pedágio, um pedágio solidário, um pedágio radical, um pedágio traçado, um pedágio com cheiro de diesel e às vezes até de gasolina, né Marcos? Exatamente, boa tarde a todo mundo. Estamos aí, vamos fazer esse evento aí em prol de arrecadar fraldas, alimentos, o que o pessoal achar que é bem-vindo para o grupo. Nós vamos fazer a doação lá para o Asilo, para o Lar São Vicente. E é isso aí, amanhã a partir das nove aqui até uma da tarde o pedágio 21 jipes. Marcos, 21 jipes, né, tem uma história sobre o nome dele, não vamos entrar nesse detalhe, né, mas o que importa é que são mais de 21, né? Mais de 21, a galera aqui em Matão tem bastante. É que uns tem que ficar lavando louça sábado à tarde, não pode andar, é mais difícil. Mas a galera é bem unida, vai bastante jipe andar. Não é chegado num barro? Ah, tem uns que não vai, fica... Quando é que vocês tiveram essa ideia, né, de fazer esse pedágio solidário, principalmente nessa época que estamos vivendo, pandemia, né? Exatamente, a ideia surgiu de um dos amigos do grupo, o Carlos, foi aniversário dele e ele falou, ó pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou... Em vez de receber presente? Em vez de cada um fazer o rateio do churrasco como sempre faz, eu vou dar o churrasco e aí cada um vai fazer uma doação do grupo e reverter em fraldas para o asilo que está necessitando, né? Esse aí foi o pontapé inicial. Esse aí foi o pontapé inicial. Aí do churrasco surgiu o pedágio para fazer a entrega, tudo, e amanhã estaremos aí, a partir da... Então não tem alguma coisa arrecadada já? Já tem, já tem bastante fralda arrecadada. Bom, então esse evento da manhã é para incrementar o que você já tem, né? É, exatamente, a gente fez essa... Teve essa ideia aí e o Carlos, com a doação do grupo dos 21 Gips, a gente já tem mais de 300 pacotes de fralda para poder ajudar o Larson Vicente. E como a gente, todo sábado a gente se reúne, a gente resolveu esse sábado juntar a galera aí dos 21 Gips para poder arrecadar mais coisa aí para o Larson Vicente. Então você que está em casa sábado, a partir das 9 horas da manhã, passa aqui na Avenida Baldam, vem aqui confraternizar com a gente, vem conhecer as nossas máquinas aí, os nossos carros, e traga o que for do seu coração, uma doação em dinheiro, ou pode ser alimento, pode ser fralda, pode ser roupa também, o que quiser trazer, traz para cá para a gente poder ajudar esse lar aí que dá o conforto para o pessoal da terceira idade da nossa cidade. Já vou dar uma dica aqui, muita gente tem curiosidade para saber um pouco desse universo, né? Parece que é uma coisa que é impenetrável, né? Quando a gente viaja por aí, principalmente em locais mais de natureza, é muito comum a gente se deparar aí com um controller, com um TR4, com um caminhonete traçada, e só que vocês dão o nome aqui de Jeep, né? Jeep é meio genérico, são todos esses veículos, né? Com essa marca Jeep, que não é a marca do carro propriamente, né? É, exatamente, a marca Jeep, né? A gente tem até aqui um Vangler, que é realmente... Esse é Jeep, né? Esse é um Jeep, mas a gente fala que, né, para o nosso grupo está totalmente aberto. A gente tem amigos que vão de Vemaguete fazer trilha com a gente. Então, é assim, a gente é um grupo super aberto. Todo sábado a gente se reúne, a gente se encontra para confraternizar, para estar junto, para conversar. A gente sempre mantém os protocolos de segurança, está todo mundo com máscara, mantendo o distanciamento. E é uma forma que, na pandemia, a gente conseguiu de manter a galera unida e cada um dentro da sua... Cada um vai no seu carro, com a sua família, cada um leva os seus mantimentos e a gente tem um final de semana gostoso, um sábado gostoso entre amigos, né? E sempre se protegendo aí do Covid. Qual que é a principal característica da personalidade de quem gosta de fazer esse tipo de lazer e esporte de vocês? É, assim, é complicado porque, por exemplo, eu sou amante de carros, né? Sempre gostei. E uma vez que eu fui, o bichinho picou e é impressionante como todo esse contexto que a gente está falando para você, de estar junto, de estar com os amigos, de estar celebrando, parece que dá um encantamento para quem... e a gente acaba virando uma família e todo sábado está junto, não vê a hora de botar o jipe na lama de novo. Tem gente que não tira nem o carro da garagem, né? Por medo de sujar aquela poeirinha ali. Se ele sair daquela voltinha já, daquela espanada, aqui é o contrário, né? Aqui a gente sai para estragar o jipe, para sujar mesmo e volta para casa com sorriso daqui até aqui. É uma coisa que não dá para entender, mas acontece. Não dá para entender e nem explicar também. É difícil, é difícil. Então, abraço e sucesso para o evento, né? E aí, depois, na semana que vem, vamos registrar o que vocês conseguiram para poder prestar contas para quem fez a doação. A gente agradece à TVM pela parceria de sempre, né? Está sempre junto, sempre em prol das boas atitudes aí. Vocês estão sempre junto com a gente, dando esse espaço aí. E fica aqui o convite para você amanhã. A gente vai estar aqui de nove até uma hora da tarde arrecadando aí o que o seu coração mandar, você traz para a gente, que vai ser de bom grado. Fechou aí. Obrigado. Marcos, então, reforça o convite aí e explica para o pessoal que está em casa, né? A gente faz isso porque gosta e sujeira o que menos importa, né? Depois tem a água para lavar aí, né? Não muito agora, né? Exatamente. E outra, vocês estão vendo os jipes limpos? Porque vai ter evento amanhã, porque normalmente não fica limpo assim, não. E está muito seco também. Mas é isso aí, pessoal. Como o Gusmão falou, amanhã, a partir das nove, quem puder ajudar aí, não está ajudando o 21Jipe, e está ajudando uma casa de instituição de Matão. E precisa, viu? Exatamente, entendeu? Então, que tenham mais pessoas, e como a gente que tomou essa iniciativa, para fazer isso aí também. Se cada um, cada grupo do que gosta, de moto, de carro, de bicicleta, fizer... A pé. A pé vai ajudar, entendeu? Então, quem passar amanhã por aqui, pode fazer a doação e pode bater um papo com vocês, né? Exatamente. Tirar qualquer tipo de dúvida, curiosidade. Vai ter bastante jipe exposto aqui amanhã. O pessoal vem, vai ter vários modelos, marca, auto, com pneu grande. Então, se a pessoa tem curiosidade, só vê passando na rua, tá? Quer comprar um também? Para, exatamente. Já vende. Valeu, sucesso, cara. Muito obrigado, gente. Obrigado à TVM, saudade, todo mundo envolvido aí. Obrigado.